Estamos chegando aí, TV Alviverde, hoje com a presença ilustre aí dele, Renan Pepe. É isso aí galera, quando eu venho não perde velho, pode anotar aí. Vamos anotar né, tá anotado, hoje não pode perder, o Santos perdeu, é só ganhar, é só ganhar pra alavancar. Vamos ver, Magne ou Jailson, todo mundo na expectativa, será? A. 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 É o melhor, morrer nesse morrer no campo. Já issoou! Jair! 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 Martins! Martins! Vitor! 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 Parvá! 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 GG! 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 Música 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 Música